Difícil é viver tão longe desse seu olhar Difícil é viver tão longe desses beijos seus Eu não consigo acreditar que já não tem o seu amor Que o tempo vai cicatrizar um peito que se apaixonou Difícil esquecer as noites que a gente passou Nas loucas horas de alegria que você deixou Eu não consigo acostumar a sua ausência dói demais Vou deixar o tempo passar que você vai me procurar